The Umbrella Academy é um dos maiores sucessos recentes da Netflix. Não é à toa, a série ficou quatro semanas seguidas entre as séries mais assistidas do mundo. Com tamanho sucesso, a Netflix já renovou a série para novos episódios, e a segunda temporada já está confirmada pelo serviço. Nesse vídeo explicaremos quando deve ocorrer a estreia do segundo ano da série, mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos. The Umbrella Academy é uma adaptação da série de quadrinhos do mesmo nome, criada pelo vocalista Gerard Way da banda My Chemical Romance, e pelo quadrinista brasileiro Gabriel Barr. A adaptação televisiva da série é feita por Steve Blackman. Na série, vemos que em 1989 ocorre um fenômeno, com o nascimento de 43 crianças de mães que não estavam inicialmente grávidas, o que chama a atenção de um milionário. Ele então passa a buscar a adoção de quantas crianças puder, conseguindo sete delas. As crianças dedicam suas infâncias a treinamentos de combate ao crime, o que as torna emocionalmente distantes da própria família. Anos mais tarde, o evento da morte do pai reaproxima os irmãos, em torno de um misterioso falecimento. O que eles não esperavam era o retorno de um irmão desaparecido há 17 anos, que traz com ele a notícia de que um apocalipse está a caminho. A partir daí, eles têm que abandonar suas diferenças e trabalhar juntos. No elenco temos nomes como Ellen Page, Tom Hopper e Robert Sheehan. Mas afinal, quando estreia o segundo ano da série? Com a renovação rápida, a série não deve demorar a retornar para novos episódios. Porém, como a série tem feito grande sucesso, a Netflix deve trabalhar mais na qualidade do novo ano, estendendo assim a janela de exibição. Por isso, ao contrário do que ocorreu com a estreia da primeira temporada, em fevereiro, o segundo ano deve estrear em meados de maio ou junho de 2020. E você, ansioso pelo novo ano da série? Se caso você estiver esperando alguma temporada de série da Netflix, deixe aqui nos comentários, nós iremos pesquisar e postar um vídeo aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like no vídeo. Ok? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Obrigado.